Fala galera, firmeza contigo, aqui quem fala o Nitro, dessa vez pelo vídeo pra vocês Muito divertido de caça Pokémon Essa série que vocês amam pra crambar Então hoje eu vou deixando aí o seu beijo no like, me ameitando Segue no Twitter e no Instagram que é muito importante Eu vou ficar muito feliz se vocês fizerem isso gente, é sério, eu vou ficar muito feliz mesmo E olha só gente, hoje viemos aqui para fazer várias coisas E vão ser coisas muito legais, coisas meio diferentes, tá ligado? Mas a principal coisa vai ser ir capturar um Kyogre, um Pokémon de água e lendário gente Então vai ser uma coisa muito legal Mas antes eu queria fazer duas coisas muito legais Primeiramente eu queria mostrar uma máquina que eu vi na internet, tá ligado? Eu vi na internet, espero que funcione muito bem, tá ligado? Eu só vi e aí eu fiz o básico, tá ligado? Que é isso daqui e pra fazer a máquina, ela é bem simples né? Ah, eu esqueci de explicar! É uma máquina pra gente chocar ovo, porque ela vai fazer a gente andar Vocês vão entender e vocês vão falar Nossa Nitro que legal, vai ser muito bacana, vem isso, olha só Então, é o seguinte, pra começar, pra gente fazer essa máquina Ela é 5x5 né? Ou seja, ela é assim, tá ligado? A gente tem que fazer 5x5 bloco 1, 2, 3, 4, 5 Beleza, aqui, 4, 5, 5 Aqui, aqui, e aqui, aqui ó Aqui, ó, pronto E fizemos a máquina Sério, hoje eu tô agindo rápido, galera Hoje eu tô agindo rápido aqui Porque a gente tem muita coisa pra fazer Tá, vou colocar esse bloco aqui E agora Eu vou adaptar ela um pouquinho Porque eu não tenho certeza se ela tinha isso Mas eu vou botar isso porque Eu não sei Eu não lembro nem se é assim exatamente a máquina Mas isso que eu entendi Eu acho que é mais ou menos isso, tá ligado? Vou colocar a batata aqui, ó E pão É Ah, beleza Eu acho que ela funcionou Olha só Ah, certo Deu certo, deu certo Gente, que bom, que bom Ai, meu Deus do céu Eu acho que funcionou Olha só Se a máquina Ela realmente funcionou A máquina de chocar ovo É É pra acontecer o seguinte Quando eu pular aqui É pra ela funcionar Se ela não funcionar Aí Aí lascou, né? Mas tudo bem Vamos lá 1, 2, 3 e Pular Calma, eu errei Pera, 1, 2, 3 e Pular Ah, não, era aqui mesmo Tá certo Tá Ah Agora vai subir Beleza Ah Ah, moleque Funcionou Ah, não acredito Eu não acredito Olha só Essa máquina aqui Ela funciona muito legal Gente, na real Ela vai ajudar bastante Olha só Pra quem não entende Pra gente chocar O ovo Pokémon É o seguinte Pra gente fazer isso A gente precisa É, andar, né? Precisa andar E ele vai chocar E aí com essa máquina A gente só faz o seguinte Calma, calma Deixa eu primeiro Fazer o seguinte Olha só Máquina De Chocar Chocar Ovos Pokémons Olha só Temos aqui A nossa máquina De chocar Ovos Pokémons Olha só Que legal Gente Olha que bacana Eu pensei em fazer Um episódio separado Só pra fazer ela Mas eu vi que É muito fácil Tá ligado? Ou não sei Que eu for fazer Uma máquina maior Que essa daqui Porque tipo Eu já peguei O sistema dela Tá ligado? Que é esse daqui Que no caso É pra subir aqui E tal É bem fácil Esse tema E se um dia Eu for fazer Uma máquina maior Dessa daqui Uma coisa grande Pra chocar ovo Aí sim Eu faço o vídeo Separado Só pra esse episódio De caça Pokémon Mas Essa vez aqui Não vai precisar Tá ligado? É uma coisa bem simples Aí no caso Pra me chocar o ovo Eu só fico parado Eu não tô movendo Eu juro pra vocês Olha só Eu não tô movendo Eu só tô movendo o mouse Eu não posso deixar parado Aqui que ele anda sozinho Inclusive Isso daqui vai servir Pra me chocar o ovo Então eu só deixo Tipo umas Meia hora aí E aí Ele já vai ter chocado O meu ovo Rapidão Isso aqui funciona Muito bem Eu espero que Tipo Sei lá Eu possa chocar Todos os ovos Até amanhã Mas no caso Eu quero tentar Pegar um Um mega Dragonite Perfeito Tá ligado? Porque Esse Dragonite Que eu tenho aqui Ele não é o melhor Dos melhores Vocês falaram que era bom Mas obviamente Tem melhores que esse E esse daí É o que eu quero Alcançar E Calma Vamos colocar Não Vamos ficar com o ovo Esse episódio aqui Eu vou tentar chocar esse ovo Tomara que eu consiga Não tenho certeza Eu vou conseguir Mas tudo bem Olha só Primeiramente Vamos subir aqui pra cima E eu percebi Que a gente tinha um mod aqui Que eu queria usar bastante Pra ver se Sei lá Dava alguma coisa Tá ligado? E vamos pegar aqui Esse ouro aqui Que vai precisar E o negócio que eu fiz antes Né? Onde que eu deixei mesmo? Calma aí Eu não sei Calma aí Aqui beleza Liberador Olha só gente Esse liberador aqui Ele é bem fácil de fazer Pedra e redstone Então Basicamente Ele faz Lucky Block Que é uma coisa Que eu queria fazer Já há muito tempo E eu nunca tinha feito Aqui tá ligado? E esse mod Tá aqui já Desde o começo Mas eu não sei por que Eu não consigo fazer Pixelmon Lucky Block Tá ligado? Calma Como é que faz pra mim ativar Eu não lembro como faz pra ativar O Notionog Items Que eu tava aqui Depois eu vejo nos comandos Como é que funciona É Eu acabei esquecendo De ver Como é que é né? Mas Tudo bem Olha só Vamos vir por aqui E tentar É Abrir essas Lucky Blocks Aqui Tomara que não venha azar Porque se venha azar Provavelmente vai explodir o lugar E eu queria que visse Sei lá Alguma coisa pra fazer É Lucky Block Pixelmon Eu tô ligado gente Não precisa falar no comentário Que Lucky Block Pixelmon Tem que ser a Lucky Block Mais as Poképolas Porque isso Eu tô ligado Mas por algum motivo Não tá funcionando Não sei se é o mod meu Que eu peguei Tá bugado Mas ele não tá funcionando Ah pão Comida Beleza Comida eu sempre tô precisando Ah Essas coisas aqui Deixar por enquanto por aí Que vai ser onde eu preciso Aí eu pego né Ah Um poço Beleza Esse poço aqui Pode vir sorte Meu Deus do céu E Nem era de sorte A Lucky Block Caramba Ah Não acredito nisso Olha isso Conseguimos 27 diamantes Eu não acredito nisso Oh E vem o Moviliner Que que é isso? Oh Ele pode trocar E pior que ele pode Trocar os ataques Do Pokémon Do ovo Meu Deus do céu Calma Deixa eu ver se o nosso Raikwaza Não O nosso Raikwaza Ele não pode Ainda ganhar O T-Rage Que é um ataque muito forte De ataque De Pokémon De É Dragão Dragão Beleza Ah O nosso Mewtwo Não tem nada pra ganhar Meu Deus do céu Calma Ele fugiu de mim Não faz amigo Ah O T-Renitar O T-Renderfake Será que é bom? Vou colocar T-Renderfake no Payback O nosso Lucario Esse Bunny Rush Que é bom né Um ataque de terra É bom ter um ataque variado Eu acho que eu vou colocar Esse Bunny Rush No lugar do Aureus Fear Ou for se pau Gente Eu quero que você fale no comentário Porque eu não tenho certeza Qual que eu troco Eu acho que eu vou trocar Pelo Aureus Fear Por enquanto E aí vocês falam pra mim depois Olha Uma coisa que é boa Daqui Que eu tô ligado É Esse Esse Pico Ele é muito bom Inclusive É muito bom também Esses ferros aqui Que tem aqui embaixo E aí é bom a gente pegar aqui Já pra Tá ligado Já ter ferro de sobra pra nós Pera aí Vamos só pegar tudo isso aqui Que bom que veio sorte Porque geralmente Vem explosão Vem essas coisas E explosão não é nada legal Tá Pegamos aqui Pegamos tudo E aproveitando que agora Eu tenho diamante E aqui no Pixel 1 Pelo menos A gente não usa tanto diamante assim Eu vou botar Aqui pra dar sorte Na nossa Lucky Block Caso você não saiba Dá pra fazer isso E o que é isso aqui? Calma Ah tá Entendi Pera aí Vamos colocar aqui 12 24 36 48 60 72 Acabou Nossa É muito caro Calma 84 96 E 100% Beleza Agora eu tenho uma Lucky Block 100% Vamos abri-la 1, 2, 3 e Pou Ah Ah Vê as coisas do Nether É bom É bom Porque tipo Nem tudo Que tem no Nether Eu posso pegar Porque tem coisas que Tá ligado Não existe Porque dropa de monstros Essas coisas E aí é muito complicado Apesar que eu posso pegar Não é tão difícil Porque é só a gente batalhar contra pokémons Que alguns dropam esse tipo de item Vamos só comer esse spawn aqui Jogar esse aqui fora E deixa eu vender Pio Não E esse pé de coelho Será que é bom? Eu vou levar pra mim Beleza Eu vou levar tudo isso daqui E vamos quebrar mais uma Lucky Block Pou Veio um coelho da sorte O que será que esse coelho da sorte faz? Pera aí Vamos matar ele Vamos matar ele Vamos ver o coelho da sorte Vamos ver a sua sorte rapaz Eu não sei pra que ele serve Vou matar ele Pera Vou matar você rapaz Deixa eu te matar Eu não gosto de você Eu quero só Pokémon É não dropar nada Ah eu jurava que ia dropar alguma coisa Mas não dropou nada Certo Ah um bloco de esmeralda Beleza Ah gente Foi mais ou menos Tá ligado É a gente só quebrou esses Lucky Blocks aqui Porque meio que Sei lá Fiquei curioso pra ver O que que dava né Se a gente quebrasse E Eu vou mostrar pra vocês Tá gente Pra vocês não ficarem falando no comentário Tá ligado Que eu tô falando besteira De Eu vou tentar fazer aqui As Pokébolas Deixa eu ver se eu tenho Pokébola normal aqui Não eu não tenho Eu ia fazer Mas Mas gente Eu quero que vocês confirmem Tá gente Não dá pra fazer A Lucky Block Em Pixel 1 aqui Eu não sei por que Se por acaso um dia Eu acabar trocando de mod Porque eu vi que tem alguns mods Que são diferentes Nesse daqui Aí eu vejo Se eu consigo fazer ou não Tá Eu queria tanto fazer Lucky Block Pixel 1 Porque é uma coisa tão legal E eu não consigo fazer Infelizmente Tá Peguei tudo A gente tá com a nossa Master Ball É só a gente ir no oceano Então E capturar O nosso lindo Kaiogre O nosso Kaiogre Bonitão Que tá no mar Esperando por nós E nossa Nosso ovo Nem começou a chocar Tá ligado Olha Eles tão apaixonados Pelo outro Mas eles não tem ovo ainda Mas Eles tão apaixonados Pelo outro Ah Inclusive gente Eu botei essas pedras De Glowstone No chão Porque eu vi que Tipo dragão Eles gostam muito De Dessa pedra luminosa Caso você não saiba O bloco Que tá embaixo Do Pokémon Quando eles vão se acasalar Muda bastante É sério Tipo Se você colocar Tipo Ele num bioma Que ele não gosta Tá ligado Um bloco que ele não gosta Ele vai falar pra você Que Se eu não me engano Ele gosta Do outro Só que ele Não se sente bem No lugar Algo do tipo E aí Pedra luminosa O Pokémon tipo dragão Ele se sente muito bem Então vamos fazer o seguinte Olha só Eu não sei Pra que lado é o oceano Calma aí Se eu não me engano Eu fui ver Num site Que mostra as coordenadas Do lugar Tá ligado E eu vi Que era Mais ou menos Eu acho que era Por aqui Eu acho Eu acho que era Um lugar pra cá O oceano Então eu vou fazer o seguinte Olha só Pra não enrolar muito Pra não demorar muito Pra gente chegar até lá Eu vou fazer o seguinte Na hora Que a gente chegar Perto do oceano Ou no oceano Não sei Depende né Eu volto Aqui pra vocês Beleza gente Então gente Olha só Eu queria falar uma coisa Pra vocês Antes da gente ir Lá pro bioma de oceano Tá ligado Eu na verdade Eu tava já indo pra lá Eu já tava pegando As coordenadas certinho Só que aí Eu lembrei de uma coisa O oceano É um lugar muito escuro E uma coisa que iria ajudar Nós lá no lugar Do oceano Tá ligado Seria uma poção De visão noturna Então antes da gente ir lá Vamos fazer uma poção De visão noturna Graças a Deus A gente conseguiu pegar Tudo É tipo Sem querer Tá ligado A gente quebrou o lucky block E viu Esse pau de blazer Que no caso É pra gente fazer Esse negócio Pra fazer poção Graças a Deus A gente conseguiu fazer isso E Tá faltando uma coisa Olha Eu tenho ouro aqui Beleza A gente tem ouro Calma É Ouro pra fazer A cenoura dourada Caso você não saiba É um dos ingredientes Que a gente precisa Pra a gente fazer É O negócio Tá ligado Pra fazer É A poção de visão noturna Calma Primeiramente É Eu preciso de vidro Vidro Eu tenho vidro Ah Eu preciso de Três vidro Não Eu tenho que Eu não tenho vidro Eu não tenho vidro Beleza Duas coisas que eu vou ter que conseguir Então gente Olha só Eu vou ter que conseguir É Vidro e Cenoura Sério Cenoura Basicamente Pra gente fazer É a poção Divisão noturna A gente precisa de cenoura E desse negócio aqui Esse fungo do nether Que é uma das coisas principais Pra gente fazer isso E esse fungo do nether A gente consegue basicamente Em fortalezas do nether Esse lugar Só que graças a Deus Eu já tenho a minha Muito 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 obrigado Que ele já tem a minha E isso já poupa bastante O nosso tempo Eu vou tentar aqui Pegar uma areia Tá Tem um mega salamense aqui Só que eu já sei Já sei Mega salamense Eu não consigo derrotar você Eu tô ligado disso já Eu não preciso ficar Ai meu Deus Tchau Outro que eu não tô encontrando Areia Eu preciso só de duas areias Eu não adianto ficar É Aqui e tal Porque aqui não vai ter Eu acho né Embaixo da caverna Pelo menos não é pra ter né Não sei se tem Tá Vamos tacar aqui ó O nosso Mewtwo E procurar areia por aqui ó Não é difícil encontrar Achei Achei areia Pronto Tá vendo Não era tão difícil Calma Minha rapazinha E vamos pegar Três areia Beleza Pegamos Certinho Agora vamos voltar Pra nossa vila Ai meu Deus do céu Que bom que eu lembrei No meio do caminho Senão Eu ia ficar lá Que nem tonto assim ó Esperando assim E pode ser que nem aparecia Tá ligado E aí já é muito complicado Tá vamos descer por aqui ó Descer Do Desci Prontinho Calma aí que eu tava vendo Um negócio No meu celular Sobre essa poção Era só pra ter certeza Se era isso mesmo Ah assim Beleza Vou deixar isso aqui esquentando Essas três terras Areias quer dizer E aí vamos lá pegar a cenoura Se eu não me engano gente Eu dei uma olhada antes Só que eu queria pegar em vídeo Que no caso Por sorte A gente deixou uma plantação aqui De cenoura ainda Tá ligado Que bom que a gente fez isso Senão a gente já tá muito ferrado Pra achar cenoura Tá Vamos aqui Voltar lá pra cima Né Os outros voltaram E aí a gente vai Deixar ela uma cenoura dourada É só colocar Esses pingos de ouro aqui Em volta E já era Ela vira já A cenoura dourada Que é muito fácil Infelizmente Eu só vou poder fazer uma poção Porque eu só tenho um Fungo do Nether Então Meio que Você vai poder fazer um Ou será que eu tenho mais alguma Que eu não lembro Ahn Não Eu não tenho não Eu não tenho Nossa agora que eu pensei Eu devia ter Eu devia fazer o seguinte Olha só Eu devia colocar isso aqui E colocar ele aqui em cima E esperar ele crescer Né Será que eu faço isso Eu não tenho certeza Calma Se ele crescer rapidão Esse negócio aqui Não vejo problema Calma Será que o O bone meal Ele faz crescer Não Eu não tenho bone Ah eu tenho bone Aqui ó Tem osso Beleza Vamos ver se isso aqui faz crescer Tomara que cresça Ele não Não cresce Eu tô percebendo isso Tô percebendo que isso aqui Não vai dar Calma A gente já fez já o negócio Vamos fazer então O pote de vidro Pote de vidro Aqui É assim mesmo Que bom Eu achei que eu tava fazendo errado Tá Agora a gente tem os dois Um pote A gente vai precisar Encher ele de água Ó Espero que você cresça Até eu voltar Tá bom Tá Eu tô Eu tô dando um tempo pra ele Pra ele crescer Vai Pegamos água Beleza Peguei três potes de água Ah não Pera Não Eu vou quebrar isso aqui agora Porque agora que eu lembrei Que dá pra fazer três de uma vez Então tudo bem Então Tá Vamos colocar Se eu não me engano é isso daqui Vai aqui primeiro Ah é pra você colocar fogo ali Ali do lado Calma Eu tenho Eu tenho Beleza Ah que bom Coloquei aqui já E agora Vamos pegar aqui E já fazer essa lona dourada Tá Só de uma só Graças a Deus Tá Ponto aqui Pou Pou E pou Certo E agora Ele está aqui Fazendo a nossa linda Poçãozinha Nossa gente Eu sei que demora um pouquinho mais Pra gente fazer Essas coisas aqui Pra Mas que bom que vai ser rápido Capturar nosso Kyogre Ele é bem rápido Descapturado Tá Vou colocar aqui E aí vai aumentar E aí eu não lembro Se a Redstone Aumenta o poder Ou é a Glowstone Mas eu vou colocar Glowstone Porque eu acho que Tipo Faz mais sentido Tá ligado Porque Redstone faz mais sentido Tipo Tacar Coisa rápida E eu acho que A A pó de pedra luminosa Aumenta o poder Da nossa poção Aqui ó Você pode perceber Que ela é visão noturna Só que ela é 3 minutos Ixi Calma aí Calma Redstone Vamos ver Eu vou pegar a Redstone Não sei se é a Redstone Mesmo Que faz isso Mas Sei lá Se funcionar Eu estou no louco Tá Colocar aqui Uma Redstone Tá Redstone Colocadinha E vamos ver Se ela vai virar O negócio Calma Eu vou deixar só uma Aqui ó gente Porque aí Qualquer coisa A gente só perde Um tempo de uma Porque caso você não saiba A atacável Ela perde um pouquinho De tempo Vai Tomara que não Tomara que não E a resposta É A resposta É E Ah Ela fica mais poderosa Ah Que bom Que bom Então eu vou fazer o seguinte Olha só Na hora que ela terminar De fazer A gente Volta Gente Eu vou lá No tempo de você É não No tempo de você não Não Eu vou lá no oceano E aí A gente espera um pouquinho O nosso caiogra aparecer E a gente usa A poção Do bem Pra gente conseguir Enxergar tudo Gente Então Eu já volto Então gente Olha só Já cheguei aqui no oceano E eu tô com as minhas poções aqui Agora é só a gente tomar A nossa poção E ver o resultado dela Gente Saca só Olha isso O mar Ele fica tipo Semi-transparente Tá ligado Então Isso ajuda bastante Gente Olha Mais um negócio Ó Tem um peixe ali Ó Como é que tá azul Ah eu não tô sem optifire Não tô achando Tá Olha ali Tem um peixe ali E tem um Um outro peixe Calma aí Calma aí Eu acho que É bem provável Deixa eu ser Mas É um caiogre É um caiogre Meio pequeno Mas Mesmo assim É um caiogre Calma 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 Tem uma margem de carpa E um caiogre do lado Olha que bom Ó Mas caramba Nossa É muito boa A poção de visão noturna Ela ajuda muito Caramba Beleza Ele mesmo Calma Vamos tacar nosso Nosso miltio aqui Ó Pra dar boas-vindas Pra ele Opa Boas-vindas Boas-vindas menino Beleza Vamos aqui já atacar A nossa Master Ball Já pra gente não ter chance Da gente perder ele Tomara Que ele seja um pokémon Muito poderoso Gente Tomara Tomara Bem na verdade Era meio óbvio Que isso acontecia Tá ligado Muito óbvio isso E caramba Tem um megalucário Aqui do nada Vamos só derrotar ele Só por graça mesmo Vamos derrotar ele Vem cá Vamos lá derrotar Você E caramba A gente agora Tem um caiogre Tomara que ele seja Um pokémon bom Porque Eu não sei Tá ligado Olha que é um item Diferente aqui Ah calma Vamos dropar isso aqui E a gente tem que Tem um mega Meu Deus do céu Não acredito Calma 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 Tem um mega É um mega Gairadus Acho que é Gairadus Vamos tacar Vamos lá amigo Vamos lá Já começa assim Já Precisa de strike Meu Deus Ele matou Nos pokémon Então vai Então vai Meu lucarião Vamos dar um mega lucário Pra ele aqui Pra ele ficar poderoso Na moda E a gente vai tacar Close combat Vamos Close combat Vamos fechar esse combate Tá ligado Você ficou poderoso E virou o mega lucário Ataque ele Nossa Meu Deus do céu Ele é forte Mas meu mega lucário Nada é mais forte Que ele Vamos dropar esses peixes Daqui Meu Deus do céu Algarra rápida Eu acho que deixa mais rápido Gairadus 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 Eu acho que essa pedra aqui Esse dente aqui Deve deixar nosso pokémon Mais forte Aproveitando que a gente tá lá Aqui Vamos se matar aqui Pra gente chegar logo No nosso negócio E ver se nosso Kyogre Ele realmente É de qualidade Se ele é um pokémon De peso Tá ligado Se ele é um pokémon Poderoso demais Calma Vamos dar uma olhada Onde que ele tá Ah tá Ele tá aqui Pera aí Ele tá no PC né Só que se eu não me engano Eu tenho só a PC ali E ali em cima Se eu não me engano Tá Quer dizer Ali dentro do De um lugar ali Calma Ah o Kyogre aqui Beleza Vamos trocar pelo ovo E aí a gente Vai curar os pokémons Que eu tenho por aqui Tá Vamos curá-lo E agora A gente tem um lindo Kyogre Finalmente Certo Que bom Que bom Certo Vamos aqui Kyogre E ele é rápido E ruim de defesa Ele é mais ou menos Né gente Ele não é aquelas coisas Na verdade Ele é um pokémon Meio fraquinho Até né Não é tão poderoso Né Mas pelo menos Agora a gente tem Um pokémon de peso Né E vamos então Fazer o que a gente Queria tanto fazer com ele Né Se eu não conseguir Derrotar o líder de ginásio Hoje Tudo bem É óbvio né Porque tipo Não vai ser de primeira A gente vai ter que tentar É O pau Nosso Kyogre Se a gente conseguir derrotar ele Tudo bem Mas eu tenho Uma chance Bem maior do que antes Né Porque antes Tipo Eu tava muito fraco Deixa eu ver se aquele Moviliner Ele tá por aqui ainda Porque lembra que tinha Um Moviliner Andando por aqui É E geralmente Sei lá Ele não deve Dispawnar tão fácil Não Ou será que Dispawnar fácil Não sei Pera Vamos dar uma olhada Por aqui E ver se a gente Encontra ele Moviliner Ah Eu acho que Eu não vou Encontrar ele Calma Será que Tem uns ataques Bom Esse meu Esse meu Kyogre Movimentos Waterpulse Aquaring Muddy Water É Mais ou menos Né E assim é bom A gente conseguir Encontrar O 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 Moviliner E aí A gente conseguisse Trocar os poderes dele Né Ah mas tudo bem Olha só Vamos tentar Enfrentar o líder de ginásio Com o jeito que a gente tá Tá ligado O jeito que a gente tá mesmo Que aí a gente vai tentar Derrotar ele Desse jeito E tomara que isso dê certo Gente Então vamos fazer o seguinte Olha só Vamos pegar mais pokémons E voar pra lá Agora E aí A gente já volta Beleza gente Então gente Olha só Já estou aqui No ginásio de fogo Vamos lá tentar derrotá-lo Ai ai Deu uma bugada aqui Deu uma travadinha Não sei porquê Eu não sei porquê Mas tudo bem Ai Tá tendo uma travadinha aqui Meu Deus do céu É porque eu acabei de chegar também Vamos aqui cuidar Os nossos pokémons Eu tô ligado Que eles estão cuidados Eu sei Mas Né Nunca é demais Tá vamos aqui ver Se eu tô com meus pokémons certos Beleza Estou com meus pokémons certos Ai Vamos começar Com o nosso Mewtwo Como a gente sempre começa Tá Vamos aqui Dar mega evolução pra ele Porque né Ele é um pokémon poderoso E ele merece mega evolução Tá Vamos lá tentar derrotá-lo Tomara que ele consiga On hit Que nem ele faz sempre Tá Vamos lá Dessa vez a gente tem Uma vantagem enorme Beleza Beleza Certo Certo Vamos tacar Pissar strike Eu sei que não vai ser Tanto efeito Ele não tá atacando Agora que ele atacou Ele atacou com tudo Calma Vamos tacar o nosso Kaiogren de uma vez Waterpulse Beleza Nossa já foi Waterpulse de novo Nossa mas Hum Hum Eu tô vendo Ó o nosso Kaiogren gente Ele é bom Só que né O problema É que ele não tá Tão forte ainda Os ataques Ele não tá tão forte Essas coisas Então eu tenho que tentar É deixar ele mais forte E como se eu não me engano Ele é bom em velocidade Isso daí é uma coisa boa Não é uma coisa ruim Porque se ele é bom em velocidade Significa que ele pode atacar Sempre primeiro Isso daí vai ser uma vantagem enorme Se a gente tem um pokémon Que sempre vai poder atacar primeiro Então a gente vai ter que tentar Focar em deixar ele muito rápido Entendeu A gente vai tentar deixar Ele o mais rápido Que a gente conseguir E aí ele vai tentar derrotar Esses pokémons aqui Rapidex On hit cada um Tá ligado É pelo menos o que eu penso em fazer Não sei se isso vai dar certo Exatamente Ele é bom em velocidade Gente Ai a gente não conseguiu Derrotar o líder de ginásio Tipo tão fácil Que o nosso Kyogre Mas tudo bem Porque a gente vai poder treiná-lo A gente vai ver o Moviliner E aí a gente vai fazer É... No caso A gente ter Ou né A gente vai fazer A gente É... Ter o nosso Kyogre E fazer ele ficar nível 100 e tal E derrotar E ganhar a Insignia de Fogo Gente E tem até um Mega Pokémon aqui Mas depois eu derroto ele Gente Depois que eu terminar o vídeo Eu derroto Mas pessoal Olha só Caso vocês tenham gostado Desse vídeo já sabe Deixa aí o seu beijo No like Compartilha com seus amigos Um grande abraço Valeu Falou E tchau Fui Tchau 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 Tchau, tchau.